Aí caralho, o louco tio, como você dá uma dessa fi? O louco, rapaziada, mano do céu, o que o cara fez ali velho? Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vidjão brabo aqui Mais um carro vlog, tamo no horário de janta do trampo, tamo indo em casa comer E cara, hoje é domingão rapaziada, nossa, to quebrado velho, queria ficar em casa hoje De boa, mas né, tem que trampar, não tem jeito, pra quem não sabe, eu trampo em mercado rapaziada Não vivo do Youtube, pra muitos que acham que eu vivo do Youtube, não vivo ainda, por enquanto rapaziada Mas em breve, esse corre vai dar certo, se Deus quiser, batemos 15 mil inscritos, só agradeço Não tive tempo ainda de fazer o vídeo especial lá, mano, de 15 mil inscritos, né Que eu sempre faço aí, comemoro a cada dezena que bate no meu canal, né A cada mil que bate no meu canal aí, eu sempre comemoro E então, era pra mim tá comemorando, fazendo um vídeo comemoração, mas não tive tempo ainda Minha vida correria demais, tá muito corrido ultimamente rapaziada E bora lá falando rapaziada, nossa, to passando por um negócio aqui rapaziada Fala pra vocês Eu tô com um problema no... Numa parte do carro, que é um sensor na mangueira De óleo, cara Então ela tá acendendo a luz ali, ó, de óleo rapaziada Se liga Mas o que que acontece Pode não, valeu, irmão, obrigado Cara, se liga nesse polo, mano Se liga nesse polo que tá do lado aí, rapaziada Que vai passar do lado Polo rosa, mano Já já eu falo sobre aquela luzinha de óleo ali que tá acendendo, mano Pra muitos que acham, ah, a gata tá sem óleo Você vai ferrar com o motor aí Vou explicar pra vocês Mano, se liga nesse polo Olha esse polo, rapaziada Que top Cê é maluca? Braba, hein? Topzão, hein? Rebaixadão Aí, caralho Coluco, tio Como você dá uma dessa, fi? Coluco, rapaziada Mano do céu O que o cara fez ali, velho? O cara desviou do carro Jogou pro meu lado Quase deu ruim Nossa, cara Não faz isso aí, não, tio Pelo amor de Deus, cara Cê é louco Olha o polinho, velho Que louco Polo rosa Rebaixadão O agui tá raspando, fi Então vamos lá Falando sobre a luzinha de óleo Que tá acendendo ali no meu painel Rapaziada Meu carro não tá sem óleo Ele não tá sem óleo Tá com óleo normal Mas o que que aconteceu, cara? Deu um problema na parte da mangueira de óleo Ali do polo Que é um sensorzinho, mano É sensor Como que é o nome? Deixa eu ver aqui, não A hora que parar ali no sinal Ali eu vou ver Eu esqueci o nome da peça E eu vou falar pra vocês Qual que é a parte que Quebrou ali na parte da mangueira de óleo Então meu carro não tá sem óleo Mas tá acendendo essa luzinha de óleo aqui Por causa desse sensor Desse sensor, desse probleminha Dessa peça Então ele tá me acendendo Falando que tá com problema Na parte de óleo ali Mas meu carro não tá sem óleo Tá normalzinho Aqui ó Vamos ver se eu acho aqui Aqui rapaziada Achei o nome da peça Tá com problema nessa peça aqui ó Cebolinha de sensor do óleo do polo 1.6 2003 a 2015, cara Ele tá com sensor Ele tá com problema no sensor de óleo, cara No sensor de óleo É uma pecinha Essa pecinha aqui rapaziada Ó, se liga Essa pecinha aqui ó Tá com problema E o que aconteceu? Eu levei no meu tio Que ele é mecânico Levei no meu tio mecânico E ele E tava vazando bastante óleo Rapaziada Vazando bastante óleo E eu fui perceber Depois que o chão começou a ficar Cheio de pingo de óleo Aí fui lá Viu o capuzão do carro Fui ver Tava pingando óleo Né E eu fui lá Completei o óleo Completei o óleo Levei no meu tio Porque eu tinha comprado um sensor É O sensor não era original, cara Como que fala? Paralelo Paralelo Eu comprei um sensor paralelo Na Autozone E coloquei faz o que? Eu já tinha falado sobre esse problema Já faz uns oito meses atrás Né Que eu falei sobre Que deu esse probleminha no sensor Eu fui lá Peguei Tirei o original Coloquei um paralelo E o que que aconteceu? O paralelo deu pau de novo, cara Tava vazando óleo E eu tenho que comprar um original E com um monte Sabadão Não tinha nada aberto Disso aí E eu fui pedir pela internet Então ele tá vindo Tá a caminho De casa Pedindo mercado livre, né A peça original Meu tio Ele é mecânico profissional Então ele fez uma lacração Nesse Nessa peça Que não tá vazando óleo Tá segurando Pra mim Vim trabalhar E tal E até chegar Essa peça original Que eu comprei E chega Eu acho que amanhã Segunda ou terça Vai tá em casa Então Então eu tô esperando Essa peça chegar E tá acendendo Aquela luz de óleo ali Por conta dessa peça Cara Que ela tá Que ela tá com sensor Que tá ruim, cara A peça tá ruim Não é que tá faltando óleo No meu carro A peça tá ruim Então ele tá ligando Ele tá ligando ali Pra minha luz de óleo Pra mostrar Que o sensor de óleo Lá Tá com problema Mas não é que tá faltando Óleo no meu carro Meu carro tá com óleo certinho Fui, completei até o óleo Certinho E eu tô medindo Na vareta ali certinho Todo dia E tá normal Só que essa luzinha De óleo Tá acendendo Por conta desse sensor aí Né Sensor que deu pau Que deu pau aí E pagamos 100 conto No sensor original 100 reais Rapaziada Pra quem quer saber Aí ó Vocês podem ver Que as peças do Polo Não é totalmente caro Como muitos falam Que é caro Que não sei o que Manutenção bem Bem barata mesmo Cabe no seu bolso Aí 100 100 Eu paguei na peça Original E eu tô esperando Chegar, cara O nome da peça Pra muitos que quer saber Eu não sei se já Aconteceu no seu Polo É Interruptor Cebolinha de óleo Que ela é O cebolinha Sensor óleo Do Polo Isso daí Acontece, cara Isso daí Normal Então eu comprei a Paralela Então a Paralela Vocês sabem, mano Que não é original Então vai voltar o problema Então é mais fácil Eu pegar uma original Colocar no Polo E matou o problema, cara Eu vou ficar bem mais tranquilo Né Mas é isso aí Rapaziada Bora pra casa Bater um rango Que eu tô com fome Pra caramba Acabei saindo Saindo bem tarde Pra comer Cheguei no refeitório Porta fechada Rapaziada Nossa Que azar Deu que ir em casa Mas tá bom Bora pra casa Será que esse vídeo Bate 700 likes Vamos fortalecendo demais Pra gente continuar Trazendo os projetão bravo Aqui pro Pro canal Né Não para nunca Projeto Não para E vamos pra cima Cara, malucão Passou no sinal vermelho Vem uma moto Um carro Do outro lado Ali Dá em cheio Pô, você viu Que o Uno fez comigo lá Que fechada Olha aí Jogou pro meu lado Quase deu pau Nossa Imagina bater Ainda bem Que eu dirijo O alerta Vejo tudo Sempre tô Ligado No trânsito Se não Se for um cara inexperiente Já bagaça o carro Vamos embora pra casa Bateu um ram Tô com fome Falar pra vocês Vamos pra caramba Não fortalece demais Rapaziada Vai ajudar a gente O canal A crescer Cada vez mais 15 mil inscritos Consegui me bater E eu creio Que vai vir uns 16 Logo, logo Se Deus quiser Vai ver uns 16 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então é isso aí Bora pra casa, mano Nossa, tem que voltar pro segundo tempo Já, já Já, já, segundo tempo de trampo Hoje a gente vai até umas 8, 9 horas da noite Nossa, vai atrasar Um pouco meus vídeos, hein Vou falar pra vocês Vai, né, fazer o que? Fazer outro jeito Fazer outro jeito Fazer outro jeito